Eu cheguei a apresentar mais de 70 projetos de lei, projetos de lei muito importantes, como aqueles que ampliam a Zona Franca de Manaus, a extensão da Zona Franca de Manaus para toda a região metropolitana, projetos para melhorar a vida dos motoristas de aplicativo, reduzindo o valor das taxas, projetos para aumentar a malha viária do Estado do Amazonas de reformas e ampliação dos aeroportos, inclusive daqui do Estado do Amazonas, o de Manaus, Tefé e Itabatilha já foram beneficiados, são as obras que aconteceram nos últimos anos. E entre vários outros projetos de pautas distintas, de segurança pública, ajuda as pessoas. Mas o senhor vem para a reeleição com um gostinho assim de tem alguma coisa que eu preciso fazer a mais e não deu para fazer tudo o que eu queria? Com certeza. Na verdade, eu busco mais quatro anos de mandato e espero essa confiança do povo do Estado do Amazonas, porque acredito que posso fazer mais. A gente passou por um período difícil nesses quatro anos, um período de aprendizado e de construção de um mandato, mas com a possibilidade de fazer mais entregas. Se a gente passou por essa turbulência, eu acredito que o Brasil, mesmo que tenha tido muitos casos, conseguiu sair-se bem da pandemia, agora a gente está no momento de retomada de crescimento. E é esse momento justamente que todo mundo quer para voltar a exercer uma função pública, ainda mais dentro da Câmara dos Deputados.